Música Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Jogos Negra falando para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a atualização da nossa série Seriças Foétidas a partir de estaca. Estamos aqui com as nossas seriças e vamos aqui fazer vários procedimentos nessas plantas aqui. Que será de proveito para todos. Nós vamos falar sobre as pragas, né? Parece que nós estamos numa grande seriça aqui olhando de longe. Mas tem muitas pragas crescendo aqui no substrato. Nós vamos falar sobre isso também. Será que essas pragas fazem mal para as plantas? Será que essas pragas também vão absorver os nutrientes das plantas? Falaremos sobre isso. Além das limpezas, né? De todos os procedimentos que serão feitos nessas plantas aqui neste final de dezembro. Que é uma ótima época para a gente poder trabalhar algumas coisas nas plantas. Durante essa semana teremos alguns vídeos aí interessantes sobre adubação também. Que este mês, principalmente esse finalzinho de mês aqui de dezembro, é uma época boa para a gente poder adubar as nossas plantas de forma adequada, né? Principalmente as plantas que estão crescendo para ser um bonsai, né? As plantas em desenvolvimento. Os bonsais também, mas as plantas que estão em desenvolvimento, se adubarmos elas nas épocas adequadas certinhas, elas vão aí, vai ter um proveito maior nessa adubação. Um aviso que eu quero dar também é sobre a nossa série, que eu ainda não comecei, da acerola a partir de semente. Tem muita gente esperando começar essa série, bonsai de acerola a partir de semente. Era para ter começado essa semana, não comecei. Eu nem gosto, né, de estar aí falando o que eu vou fazer e de repente não faço, mas infelizmente ainda não deu. As acerolas que eu ia coletar a semente no pé de acerola, que eu quero, né, coletar essas sementes. Eu perdi a safra de acerola, mas já está vindo outra safra. E assim que essa nova safra de acerola aparecer lá, eu vou estar fazendo o vídeo, coletando a semente, plantando a semente. Mas quem já tiver a semente, já pode ir plantando aí, para a gente poder começar essa série. Beleza pura? Sem muitas delongas, temos muitas séries em nosso canal. Essas plantas aqui estão no seu sexto vídeo. Dê uma olhada nas playlists do nosso canal também. Tem muita, mas muita coisa bacana nas playlists do nosso canal. E dá uma olhada como é que está de mato, galera, as nossas plantas. Eu poderia ter feito uma limpeza para começar o vídeo, mas não fiz, porque é para a gente poder falar sobre isso. O mato crescendo. Isso aqui é bom para pedra nos rins, ó. Isso aqui chama rebenta pedra. Bacana, né? Aqui também, mais uma plantinha cheia de matinho. O trevinho, eu vou te falar, o trevinho é uma tristeza, né? Esse trevinho aqui. E temos pragas de todas, para todos os gostos, né? Mas e as pragas, Diogo? Elas vão fazer mal para o meu substrato? Olha, não de uma maneira direta, tá? Mas primeiro que fica feio, né? Fica feio demais as pragas no substrato. Dá uma olhada, nós vamos fazer a limpeza daqui a pouco. E segundo, que elas vão começar, principalmente quando as pragas começam a ficar grandes, desse jeito aqui, ó. Começam a tirar a luz, né? Do substrato e faz com que a minha planta cresça mais na parte de cima. Porque como falta a entrada de luz em todos os locais da planta, ela vai começar a crescer na parte de cima. Isso é um fato, né, galera? Porque a planta precisa dessa entrada de luz dentro dela aqui. Ela precisa ter aeração em toda a sua estrutura. E se as pragas atrapalham a entrada dessa luz, vai atrapalhar também a emissão de ramos e as ramificações. E a praga também pode atrapalhar na umidade do substrato. Pode atrapalhar na entrada de água dentro do substrato. Agora, em questão de roubar nutrientes, eu acredito que ela não roube. Por que, Diogo, que a praga não rouba nutrientes? Porque a própria planta, né, na adubação que nós fazemos nela aqui, a própria planta não consome todo adubo que nós colocamos. Muito adubo vai embora por lixiviação, né, que seria a água levando um pouco de nutrientes. Embora a própria planta não consome todo adubo. E as pragas podem conviver, né, se alimentando um pouco deste adubo aí. Mas também as pragas não são de todas ruins. Porque as pragas também podem consumir alguns metais pesados do nosso solo também. caso existam esses metais pesados de maneira livre, né, absorvível. Enfim, elas podem também filtrar coisas. Podem combater também, né, alguns organismos patogênicos, dependendo da praga. Como, por exemplo, nós temos aí o nosso vídeo do cravo, né, daquela flor cravo de defunto, que combate os nematóides, mas não vamos entrar aqui. Beleza? E a estética, né, um viveiro onde os vasos estão sempre tomados por pragas também, fica triste, né. O bonsai é uma arte limpa, uma arte onde nós mostramos bem as plantas, né, e mostrar bem um cultivo é bom para nós próprios. Podemos chegar e achar os vasinhos todos bonitinhos ali. Vamos agora fazer uma limpeza dessas pragas e ver a estrutura das nossas seriças. A limpeza nas nossas plantas foram feitas. Embora, pessoal, elas estavam cheias de ervas daninhas, ó, a saúde das nossas plantas estão muito boas. Vou dar uma olhada para vocês verem que saúde. Eu vou estar explicando para vocês o segredo, né, da saúde dessas plantas aqui. Por que que essas plantas estão saudáveis assim? Será que é o adubo? Será que é o substrato? O que que faz as plantas estarem saudáveis desta maneira que nós estamos vendo aqui? Praguinha boa é essa aqui, hein? Temos um vídeo sobre a brilhantina no canal. Não só as nossas seriças, mas também as nossas pragas estavam saudáveis. Não sei se vocês viram, né? Tudo isso se dá por quê? Um bom cultivo. O que que é de algum bom cultivo? Para quem acompanha a série desde o início vai entender melhor, né? O bom cultivo está ligado ao substrato, né? Está ligado à rega e à adubação, ao transplante, né? Essa questão dos vasos de evolução. Essas plantas aqui já foram, inclusive... Deixa eu ver... Eu acredito que... Não, ainda pode ficar mais um pouquinho. Talvez elas poderiam passar para um vaso ainda maior, porque a seriça é uma planta de crescimento lento, né? Mas essa saúde dessas plantas está ligada a isso. A um bom cultivo. E a seriça é uma planta exigente, né? É uma planta exigente no quesito de estabilidade. Ela não gosta de mudanças em seu cultivo, porque ela tende a ficar feinha. Enfim, um bom cultivo fez com que essas plantas permanecessem saudáveis, mesmo com os vasos cheios de pragas. E o que que nós vamos fazer agora com essas plantas aqui? Nós vamos fazer uma limpeza e depois nós vamos fazer uma adubação. E eu vou falar com vocês sobre essa questão dessa adubação do final de dezembro também. Embora vamos ter um vídeo específico sobre isso nessa semana, que eu vou estar falando um pouco melhor sobre isso. E a limpeza que eu vou fazer nas minhas plantas é tirar aqui alguns galhos que estejam crescendo em locais inapropriados, né? Que vão crescer cruzando. Eu vou estar eliminando alguns. Essa aqui até que não tem tanto. Mas essas seriças aqui, elas estão bem descabeladonas, né? Eu estarei fazendo uma poda também, no sentido de que a seriça é uma planta que se ramifica com muita facilidade. Então eu vou estar buscando mais uma leva de ramificações com essas plantas aqui, com essa poda sem muito critério. Porque ela vai me permitir uma seleção maior depois, né? Uma seleção maior depois das ramificações que virá nesse sentido aqui. Então, isso aqui também a gente aprende o quê? Ah, Diogo, já está parecendo aí um bonsaizinho, hein? Sim, se a pessoa quisesse pegar uma plantinha dessa aqui e já colocar num vaso de bonsai, teria aí uma plantinha com movimento interessante. Fica aí um bonsaizinho comercial bacana, né? Mas a poda que eu fiz aqui é com a intenção de mais um crescimento, tá? Porque depois eu ainda hei de fazer uma estilização na minha planta, né? Eu ainda hei de fazer uma estilização porque eu quero engrossá-la bem mais do que isso que nós estamos vendo aqui. Eu acredito que todas elas vão passar por vasos de evolução. Nós vamos engrossar bastante a nossa seriça. Agora, se eu quisesse fazer um bonsai pequeno, aí eu poderia tomar outras medidas em relação a essas plantas aqui. Eu já poderia estar fazendo uma seleção mais refinada, poderia estar fazendo uma aramagem, né? Isso aqui é tudo, não vou dizer para ganhar tempo, mas simplesmente para ganhar estrutura, para quando chegar a hora de minha vontade, né? Estilizar a minha planta. E é importante também para quem aí acompanha a série desde o começo, quem não acompanha, né? Assistir os vídeos anteriores. A playlist vai estar na descrição do vídeo. É só clicar aí na descrição do vídeo. Vai ter o link da playlist completa para vocês olharem aí. Desde quando essas plantas aqui eram apenas varetas que nós plantamos. E lembrando da série da acerola, né? Que eu expliquei no começo do vídeo. Em breve nós vamos começar aí. Não tive oportunidade ainda de pegar as sementes. Agora com essa poda aqui, veja bem, ó. Vai haver outra leva de crescimento. Com isso, o que acontece? A partir dessa poda, vai ter o dobro de galhos crescendo. O dobro de galhos, o dobro de necessidade de circulação de seiva. O dobro de necessidade de circulação de seiva, a planta vai se engrossar mais. Porque quanto mais demanda crescimento aqui em cima, mais ramificações, mais eu ajudo a minha planta a se engrossar e a criar corpo. Ainda mais a seriça, né? Que é uma planta muito lenta. Muito lenta mesmo de engrossamento. Essa aqui, de todas elas, eu acredito que será a mais bonita. E antes da gente trabalhar essa nossa última muda, gostaria de convidar você a participar da nossa escola de bonsai online. Você sabia que nós temos uma escola de bonsai online? Com um método de ensino, né? Que é o método do bonsai harmônico. Onde você vai aprender um passo a passo a fazer o seu bonsai. Como, por exemplo, essas plantas nós estamos fazendo através de estaca. Dentro da escola, nós temos lá as aulas. Bonsai a partir de estaca, bonsai a partir de semente, bonsai a partir de amadure, através de um pré-bonsai comprado. Temos todos esses segmentos para você entender realmente como que é feito um bonsai. E não só um bonsai comum, mas um bonsai de qualidade. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a escola de bonsai, você pode pedir o meu contato nos comentários, ou pegar o meu contato também aí na descrição do vídeo, que você pode perguntar para mim qualquer dúvida referente à escola de bonsai. Beleza pura? Vale a pena participar. Quem está participando, está gostando demais. Se tiver algum aluno aí assistindo esse vídeo, pode escrever aí nos comentários também. Venha para a escola de bonsai BSM. Beleza? E a nossa última muda não vai ser diferente. Aqui está mais grandona, viu galera? Olha para vocês verem a saúde que está essa plantinha. Vamos tirar apenas as ponteiras aqui. Ponteiras tiradas. Eu acredito que o próximo vídeo dessa série aqui vai ser um vídeo mais demorado, porque nós vamos estilizar essas nossas plantas aqui. Nós vamos fazer uma seleção maior, fazer um posicionamento de gares, porque até então galera, por isso que é interessante participar da escola, sabe? Até então aqui, nós estamos desenvolvendo o nosso material e o nosso material está indo no caminho do meio. É como se nosso material aqui, nós estivéssemos desenvolvendo ele e ele caminhando no caminho do meio. Mas durante esse caminho do meio, uma hora ou outra, nós vamos precisar virar ou para a direita, ou para a esquerda, ou seguir adiante, ou voltar para trás, para que nós possamos, juntamente com a planta, falar, você vai ser essa árvore, que é o que vai acontecer, eu acredito no próximo vídeo, né? E na escola, você aprende também a ter essa visão. Não é uma coisa mágica, tá? Não existe aprender bonsai de forma mágica. Ah, comprei um curso, aprendi a fazer o bonsai. Mas lá você vai ter, vai ser como se fosse um GPS, né? Você vai ter um GPS nas mãos, indicando a direção, a se seguir, falando, olha o radar, esse tipo de coisa. Além das orientações também, né? Do professor, temos o nosso grupo exclusivo de alunos também, onde nós tiramos a nossa dúvida neste grupo, e as nossas aulas ao vivo, onde as dúvidas são tiradas também ao vivo. É chato, né? Essa falação de propaganda, mas eu preciso falar da escola, porque a escola existe, e está ficando cada vez melhor aí, essa questão de ensino pela escola de bonsai. Beleza pura, terminamos aqui com mais uma plantinha, que vamos deixar aí rebrotar agora para mais uma intervenção. E como a nossa série, nós fazemos, eu acredito que eu não vou adubar, galera, as nossas plantas dessa vez. Eu achei que eu ia, mas eu constatei que ela ainda está com o osmocote bem vivo ainda no substrato aqui. Eu vou deixar para falar sobre adubação no nosso próximo vídeo, que eu vou estar trazendo aqui a Flying Dragon, quem lembra aí da Flying Dragon? Vou estar trazendo ela e falando sobre a adubação de dezembro. Beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.